O Equinox está de cara nova, e além desse facelift na dianteira e traseira, ele traz mais tecnologia embarcada. Chevrolet Equinox, duas versões, RS e a Premier. Vamos aqui algumas características gerais. A mudança na dianteira, esse facelift traz o DRL em cima e os faróis aqui embaixo. E o destaque aqui, dessa dianteira, na versão Premier, é que ela traz a grade cromada, a RS é toda preta. Todos esses detalhes são pintados na cor do carro. As rodas são de 19 polegadas. A traseira também passou por um facelift, também traz tecnologia em LED nas lanternas. E a abertura elétrica do porta-malas, porta-malas com uma boa capacidade, é a segunda maior no segmento dos SUVs médios. Agora falando de espaço interno, nós temos aqui um espaço para três pessoas, apesar ali do console invadir um pouco a parte traseira, mas o espaço é bom, o piso é totalmente plano. E aqui a gente tem um acabamento legal com esses detalhes para as costuras. E nós temos aqui uma entrada USB e a saída de ventilação também. Outra coisa que merece destaque é o teto solar panorâmico. Muito bem, aqui duas coisas. A gente tem o banco elétrico do motorista com duas memórias de banco. E aqui você pode selecionar a altura da tampa do porta-malas, a abertura da tampa. E o sistema de áudio da Bose. Aqui na parte interna a gente tem o volante de três raios, o multifuncional. Inclusive aqui atrás do volante nós temos algo que parece um pedal shift, mas na verdade é o controle do áudio, o controle do som. Então fica atrás do volante para aumentar o volume e aqui desse lado para mudar a estação ou a música, a faixa. E aqui nós temos todo o controle do ACC com a frenagem autônoma, reconhecimento de pedestre e também a distância. Você pode ajustar aqui a distância do veículo que vai na frente. Desse lado, ajuste do menu. Aqui no menu principal nós temos uma coisa que eu gostei bastante, muita informação para o motorista. Além de consumo médio, consumo instantâneo, que a gente encontra comumente nos carros, ele tem vida útil do óleo, pressão de pneus, vida útil do filtro de ar, média de consumo, velocidade média, cronômetro, a distância do veículo vai para frente, vai à frente, como eu falei, você seleciona ali no volante, assistência ao motorista, ele vai monitorando, tensão da bateria, temperatura do líquido de arrefecimento e aqui ó, pressão de óleo, muito interessante, uma coisa incomum de ver em carros dessa categoria, a maioria não tem esse tipo de tecnologia ou informação. Aqui na multimídia, algumas coisas se destacam, além do Apple CarPlay, do Android Auto também, funcionam sem fio, nós temos o carregamento por indução aqui embaixo, ele traz Alexa, traz a internet, o My Chevrolet, o aplicativo Chevrolet, o Spotify, além dos serviços OnStar também, que você paga de localização e tudo mais, inclusive você alerta por aqui, então é algo que acaba sendo muito útil para o motorista. ar-condicionado de duas zonas e aqui a transmissão de seis velocidades. Uma coisa que eu gostei desse carro foi exatamente isso aqui ó, esse porta-objeto central é um belo porta-objeto e é realmente um porta-objeto que você utiliza colocando várias coisas, gostei bastante. Aqui na frente duas observações, que eu sempre vejo esse filtro, essa proteção para diminuir o nível de ruído, e o motor Ecotec de 1,5 litro, turbo com 172 cavalos. Antes nós tínhamos o 2 litros também, mas essa atualmente é a única opção. Muito bem pessoal, teste da semana a bordo do novo Chevrolet Kinox, a versão Premier, como eu falei há pouco, tem duas versões, então nós temos a Premier e a RS, que é uma versão mais esportivada, com espírito mais esportivo, então ela tem os frisos aí pintados de preto, e aqui são cromados, é um diferencial visual interessante. Curiosamente, essa versão mais completa tem a tração integral, você liga a tração na traseira, e a RS, que digamos seria esportiva, não tem, mas ok, enfim, faz parte. Começando a falar até desse conjunto motriz, conjunto de motor e câmbio. Bom, uma coisa, na geração passada, antes do facelift, nós tínhamos aí... Opa, muitas graças. Antes do facelift, nós tínhamos a versão com o motor 2.0, que era o mesmo motor utilizado pelo Camaro 4 cilindros, é um motor 2 litros turbo, com 262 cavalos, muito legal, as reações dela eram bem... Ela era bem arisca, bem rápida, né? Bem ágil, bem mais ágil. E 1.5, né? De 172 cavalos, com a GM, pegou então pra essa mudança e acabou deixando apenas o motor 1.5. Se a gente for pensar em termos de entusiasta, pô, como entusiasta, fala, pô, mas tirou motor 2.0, motor legal e tal... Mas você tem que pensar também na proposta, né? A proposta dela, será que a maioria dos consumidores, ou algum consumidor, levava em consideração que 262 cavalos com tração integral era mais legal pra andar? Provavelmente não. Então, pensando em proposta geral, e até em termos de potência e tal, tá acertado. Eu acho que foi uma decisão da GM que fez sentido, né? Digamos assim, vamos aproveitar e entrar aqui na marginal, na pista expressa. Então, acho que foi uma decisão que realmente fez sentido dentro da análise de proposta do carro, né? Porque proposta é tudo, no fim, você analisa um carro com base em várias coisas, né? Não é só na potência, né? Você vai deixar o entusiasta decidir sobre a questão do carro, né? A gente vai escolher os carros bem potentes, claro, mas tem que analisar o mercado. Então, assim, nesse ponto bem acertada, ó lá, aqui é a frenagem autônoma, ele identifica não só veículos, como pedestres também, e faz... Primeiro ele te avisa, e se você não frear, não colocar o pé no freio, ele freia, né? Ele dá uma freada e é brusco mesmo o negócio, porque ele entende que você está numa situação aí de emergência. Então, motor e câmbio, esse é o câmbio de seis marchas, está bem casado com a ideia do motor. O motor é ok, não é nada muito rápido, né? Aliás, tem umas reações mais lentas e tal, mas se a gente pensar, é aquilo que eu falei há pouco de proposta. Então, tem a ver com a ideia do carro, e o público que compra busca exatamente isso. Uma questão interessante, falando de motor, é consumo. A gente tem aqui um... o consumo médio, ele variou. Aliás, é muito curioso como os motores turbo, o downsize, os motores pequenos com turbo, eles, de modo geral, ou em alguns casos, eles são mais gastões que os motores aspirados, né? A gente viu recentemente Renault, vimos também Jeep, 1.3, com o novo motor 1.3, 185 cavalos e tal, só que eles são gastões. Você pega 1.5 aspirado da Honda, o 2.0 aspirado, que é um motor antigo, da Toyota, ele é bem mais econômico, é interessante isso. Já os motores de 1 litro, tricilíndricos turbo, como o do Up, aliás, o Up aspirado também, nem tem mais no mercado, né? Mas enfim, mas temos nos TSI, né? Nos Virtus e no Polo. São motores bem acertados, falando em níveis de consumo. Mas esse motor eu achei ok, ok, a pior média que a gente tem foi 6.1, com o trânsito moderado 7.8 e com o trânsito andando 9.4. Então, eu achei até que para o tamanho do carro, razoável, né? Perto de outros que a gente andou e que esperava números melhores. Mas não tem nenhuma mágica, né? Em consumo. De qualquer forma, eu acho que o Equinox, ele chega renovado, é um carro que eu gosto bastante, ele tem umas soluções interessantes. Essa questão do pacote de segurança agora está bem completo também. E é uma opção a mais nesse segmento dos SUVs médios, né? Eu acho que a gente provavelmente vai ter alguma novidade a mais até o final do ano de alguma montadora. Mas eu acho que ele é um carro interessante, tem boas qualidades. Em breve quero andar no RS também, que é mais do mesmo, né? Mas ele tem aquela proposta um pouco mais jovem e acaba sendo algo diferente. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Nos falamos, até a próxima matéria. Tchau. 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 O que é isso?